Ô, seu presidente do Banco Central, será que você pode conversar com seus amigos banqueiros e abaixar os nossos juros? Isso, mais dinheiro na periferia, com céus turbinados. Sabe com o céu turbinado? Sim, é, fica mais chique ainda. Aulas de teatro, de dança, de música. Vamos lá. Ô, você tá ouvindo? Senhor presidente do Banco Central, por favor. SUS! SUS, sim! SUS, mega SUS! SUS unificados aos céus! SUS com padrão em cor! Tipo esse hospital que você frequenta, seus filhos, sua esposa. Sua esposa revira lixo pra procurar o que comer? Então, presidente do Banco Central, conversa aí com a pelegada dos banqueiros. Vocês ganham muito, nem pagam impostos. Por gentileza, deixa a gente comer melhor. Ter teatro, dança, música. Seja remunerado, seja os professores que darão as aulas, as pessoas que vão participar e todo mês uma apresentação com banquete, tipo esses aí que o Luciano Rucco fez pra você lá, go, 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 go. Gói de esgoto de televisão. E aquele outro também.